Um dado com 6 faces numeradas de 1 a 6 foi lançado 4 vezes e o valor observado no segundo lançamento foi igual ao valor do primeiro lançamento. Sabendo-se que a soma dos valores desses 4 lançamentos foi 9 e que o valor do segundo lançamento menos o valor do terceiro lançamento foi igual ao valor do quarto lançamento, o primeiro lançamento foi... Bom, galera, questão tranquila, ele vai dar para a gente a resposta. Observe, o valor do segundo lançamento foi igual ao do primeiro lançamento. Então, o lançamento 1 é igual ao lançamento 2. A soma dos 4 lançamentos foi igual a 9. L1, L2, L3, L4 foi igual a 9. E o segundo lançamento menos o terceiro lançamento foi igual ao quarto lançamento. L2 menos L3 é igual a L4. Prontinho, o que a gente vai fazer agora? Vamos colocar tudo em função de L2. Onde tem aqui esse L1, está vendo? Você vai substituir aqui por L2. E onde tem esse L4, você vai substituir por essas duas expressões. Observe, L2 mais L2 mais L3 mais L2 menos L3. Aqui seria o nosso L4. Está vendo? Agora, você vai fazer a conta. Esse L3, você vai somar com esse menos L3 e vai cortar. Então, vai ficar 3L2 é igual a 9. L2 é igual a 9 dividido por 3. Observe que L2 é igual a L1. Então, a resposta é 3, alternativa à letra A. Porque ele quer saber o valor do primeiro lançamento. O valor do primeiro lançamento é igual ao valor do segundo lançamento. Achamos 3. Então, se vocês gostaram, se inscrevam e deixem o like. Grande abraço e até a próxima. Tchau. Obrigado.